A quinina é uma substância que é extraída da casca de uma planta comum nos países da América do Sul, conhecida como quina ou cientificamente como chinchona calizaia. Conheça agora os benefícios da quinina, o que é e para que serve. Aproveita, já deixa seu like e inscreva-se no canal. No passado, a quinina foi uma das substâncias mais utilizadas no tratamento da malária, mas desde a criação de outros medicamentos sintéticos, como a cloroquina ou a primaquina, a quinina passou a ser usada apenas em alguns casos mais específicos de malária e sob orientação médica. Embora a quinina não seja muito utilizada atualmente, a sua árvore continua sendo uma fonte para a preparação de remédios tradicionais, como o chá de quina, devido às suas propriedades febrífugas, antimaláricas, digestivas e cicatrizantes. Para que serve a árvore da quinina? Além de fornecer grandes concentrações de quinina, a árvore quina também contém outros compostos, como a quinidina, cinconina e dihidroquinamina, que podem ser utilizados com diversos objetivos, sendo os principais. Auxiliar no tratamento da malária. Melhorar a digestão. Ajudar a desintoxicar o fígado e o organismo. Ação antissépica e anti-inflamatória. Combater a febre. Reduzir dores no corpo. Auxiliar no tratamento da angina e tachicardia. Além disso, os compostos obtidos da planta quina, principalmente a quinina, também podem ser utilizados como aditivo amargo em alguns alimentos e bebidas, podendo ser encontrada, por exemplo, em algumas águas tônicas. No entanto, na forma de refrigerante, a quinina não se encontra em concentrações suficientes para ter efeito terapêutico. Como preparar o chá de quina? A quina é utilizada popularmente na forma de chá, que pode ser feito com as folhas e a casca da planta. Para preparar o chá de quina, deve-se misturar um litro de água e duas colheres da casca da planta e deixar ferver por 10 minutos. Em seguida, deixar descansar por 10 minutos e beber no máximo 2 a 3 xícaras por dia. Além disso, a quinina presente na planta quina pode ser encontrada na forma de cápsulas. No entanto, é importante ressaltar que este medicamento só deve ser utilizado após a liberação médica, já que existem contraindicações e pode haver efeitos colaterais. É importante também ter em mente que o chá da quina pode ser indicado pelo médico apenas na forma de complementar o tratamento com medicamentos. Isso porque a concentração de quinina obtida na folha é muito inferior à concentração obtida a partir do tronco da árvore. Por isso, o chá sozinho não teria atividade suficiente contra o agente infeccioso responsável pela malária. O uso da planta quina e, consequentemente, da quinina está contraindicada para grávidas, crianças, assim como pacientes com depressão, problemas de coagulação de sangue ou doenças hepáticas. Além disso, o uso da quinina deve ser avaliado quando o paciente utiliza outros remédios, como a cisaprida, heparina, rifamicina ou carbamazepina. É importante que o uso da planta quina seja indicado pelo médico, pois quantidades excessivas dessa planta podem ter alguns efeitos adversos, como alterações dos batimentos cardíacos, náuseas, confusão mental, visão embaraçada, tonturas, hemorragias e problemas no fígado. É isso aí, pessoal. Gostaram do conteúdo? Aproveita, inscreva-se no canal e deixe seu gostei. Temos conteúdo toda semana aqui para vocês. Obrigado, fiquem com Deus. Até mais. E aí E aí E aí